E aí, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão, turma? Tio Bira tá aqui, ó, super de boa, estou aqui em casa, no meu estúdio de gravações da NASA, certo? Preparando aula pra vocês, deixa eu arrumar meu cabelinho aqui. E aí, como vocês estão? Preparado pra mais uma aula? Vamos lá comigo, então? Então, peguem o livro de vocês e venham comigo na página 6, 29 e página 30, tudo bem? Vem aí comigo, ó. O tema dessa aula é super tranquilo, simples, simples demais, tá bom? Super tranquilo, ó. Nós vamos falar sobre consumo e consumismo. Pronto, acabou a aula, tá pronta, né? Vamos lá, ó. Consumo e consumismo, certo? Vamos relembrar algumas coisas, turma. Prestem bem atenção. No início do ano, nós havíamos trabalhado aí com o livro e percebemos que o livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte vem contando sempre uma história, não é? Uma história e depois vai lá pra frente para os exercícios, né? Bom, se vocês lembram, se vocês esquecerem, então, vocês dão uma lida lá nas primeiras páginas. São curtas, tá, turma? São curtíssimas, tá bom? Só pra não perder o fio da meada. Prestem bem atenção aí, ó. Tem uma menina chamada Mariana, né? Mariana. Ela tem uma amiga chamada Mayra. E essa amiga Mayra comprou uma bolsa, turma. A amiga comprou uma bolsa. O que que a Mariana, o que que vocês se imaginam, o que que a Mariana pensou? Mamãe, papai, quero uma bolsa também. Então, ela foi lá, bateu lá, parece que o pai e a mãe, acho que estavam comendo, tomando café da manhã, alguma coisa assim, ou almoçando. Eu não lembro agora. E a Mariana já veio e falou assim, papai, mamãe, eu quero uma bolsa. Mas a mamãe falou assim, Mariana, você não precisa. Isso é consumismo. Você não precisa. Ela, não, eu preciso sim. Na realidade, turma, Mariana não precisa da bolsa. E é isso que nós vamos estudar aí, esse assunto sobre consumo e consumismo, tudo bem? Vamos lá. Então, vamos diretamente pra definição de consumo, tá bom? Consumo, turma. O que que é consumo, ó? Consumo é quando o gasto é destinado às necessidades básicas, tá bom? Consumo de água, turma, ó. Consumo de luz, consumo de internet, né? Ou seja, se não fosse a internet, né, turma? E consumo também aí nas alimentações. Então, assim, consumo tá bem claro aí, tá bom? Que são os gastos destinados a todas as nossas necessidades básicas, tá ok? Fechou? Fechou, oitavo? Pulem, turma. Vamos, vamos, vamos para o próximo. Consumismo. Rá! Compras exageradas, sem necessidades, turma. Isso aí é a definição de consumismo, tá bom? Todos os gastos supérfluos que acontecem por aí, tá bom? E também, turma, ele é muito estimulado, né, pela publicidade. As publicidades ficam aí nos bombardeando comercial, não é? Quando você vai ao shopping, ao mercado, lembra que eu havia comentado com vocês, né? Porque é uma estratégia do marketing deixar os brinquedos nas gôndolas, né? Em tamanho, assim, mais ou menos de um metro, não é verdade? Por quê? Porque fica mais fácil dos jovens, das crianças, poderem ver os brinquedos, chocolate, não é verdade? Então, isso aí, tudo isso aí, dá aí a intensidade do consumismo, tudo bem? Turma, é isso, ó, não tem muita, não tem muita, então é isso, turma, não tem muito conteúdo novo nesse assunto, tá? Porque nós estamos iniciando esse assunto, tá? Sobre consumo e consumismo. Bom, eu vou pedir para que vocês façam aí as páginas 29 e página 30, tá ok? E quando estivermos online, né, online nas aulas do Zoom, eu faço com você as correções, tudo bem? Um beijo e estou morrendo de saudade, turma. Até logo!